Não deixe de orar, nunca pense que a sua oração é fraca, que a sua oração é pequena ou que Deus não te vê. Deus te vê e Deus presta atenção em você. Então simplesmente fale com Ele, como se Ele estivesse sentado juntinho com você, como se Ele estivesse realmente vivo do seu lado, porque Deus não está morto, Ele está vivo. Então Ele está aí com você, na sua casa, no seu trabalho, te acompanhando, te observando e esperando uma simples oração. A sua resposta está a um passo de uma oração.